Olá, hoje nós vamos fazer uma tilápia bem facinho, que fica deliciosa, com poucos ingredientes que qualquer um tem em casa. Vamos usar, tem a tilápia, sal, páprica defumada, pimenta-do-reino, farinha de trigo e azeite. Jogamos o salzinho, a páprica defumada. Espera uns 5 minutos para pegar o gosto. Joga dos dois lados, pimentinha do reino, frigideira esquentando, aí a gente pega a nossa tilápia, dá aquela passadinha, farinha de trigo, só de caprichar, azeite na frigideira e põe parcer. Ficou? Dois minutos de um lado, vira, dois do outro, se quiser jogar uma manteiguinha também para dar mais sabor, eu gosto de jogar uma manteiguinha. Ó a trostinha, bem crocante por fora, molhadinha e macia por dentro, aí a gente pode colocar um molhinho de alcaparra com azeite, só alcaparra com azeite. Agora é comida.